Oi pessoal, aqui é a Educação Canina. Esse é um videozinho super legal da Valentina, que é uma cachorrinha que eu fiz a consulta com ela hoje. Ela tem todos esses problemas aí que estão listados na tela pra vocês verem. Nessa primeira parte do vídeo vocês vão ver o que aconteceu nos primeiros 10 minutos da nossa consulta, tá? Eu simplesmente troquei o equipamento dela, a gente fez uma introdução legal da Promcolor dentro de casa mesmo. E o que vocês estão vendo aí já é ela caminhando com a mãe dela e com a secretária dela. É o bairro dela onde ela mora, onde todas as coisas normalmente acontecem, tá? Acho que essa primeira parte é super importante pra vocês verem a diferença que faz o equipamento de treinamento, tá? Um equipamento legal, com uma boa introdução, aplicado do jeito certo, faz a diferença já quase que imediata na resposta que você tem com o cachorro. Principalmente com as características da Valentina, tá? A segunda parte desse vídeo vocês vão ver o trabalho dentro de casa, tá? Muitas vezes a gente desconsidera a parte, o convívio do cachorro dentro de casa, mas talvez essa seja a parte mais importante. Principalmente no caso da Valentina, tá? A Valentina é uma cachorra super agitada. Então o que a gente tá fazendo aí? A gente já tinha feito uma parte da introdução do exercício do Place nesse tapetinho, que é um tapetinho mais geladinho. A gente ainda tá com a coleira justamente pra dar essa direção pra ela. Qual que é a grande dificuldade da Valentina aí? É ficar parada no mesmo lugar, tá? Ela tende a seguir a Carol o tempo todo. Então vocês vão ver aí a parte mais complicada, o famoso miúlo do exercício, tá? É onde ela erra bastante, onde ela sai bastante do lugar. E a gente tá fazendo questão de criar muita distração, movimento principalmente, tá? Porque antes dos nossos movimentos, pra ela até que foi relativamente fácil entender o conceito do Place. Mas eu acho que essa parte é importante vocês verem, porque é justamente onde todo mundo tem mais dificuldade. É quando as coisas começam a acontecer de verdade. Quando as pessoas se movimentam, quando tem brinquedo, quando tem outras coisas no espaço. O que vocês estão me vendo fazer aí é a gente tá movimentando muito esses brinquedos. A Valentina adora esses brinquedos e com alguns desses brinquedos, inclusive, ela é bem possessiva. Principalmente com sapinho verdinho, não sei se vai dar pra vocês verem aí. E essa almofadinha marrom. Então, a gente tá se movimentando, a gente tá movendo os brinquedos, passando de um lado pro outro. Principalmente em relação à mãe dela, a Carol, tá? Ela fica super focada nela e ela tende a querer seguir o tempo inteiro. Então, a gente tá criando bastante movimento. E é importante a gente explorar justamente o lado mais difícil do cachorro, tá? Numa consulta, eu tento fazer o máximo possível, passar o máximo possível de informação e fazer o máximo possível de exemplos pra que as pessoas consigam repetir, replicar isso no universo delas no dia a dia. E, na real, a gente não fica sentado o dia inteiro. A gente se movimenta, a gente se move, a gente faz algumas coisas dentro de casa. A gente vai pra um lado, vai pro outro. E esse é o grande teste. É justamente aí que o cachorro tem que aprender de verdade a se controlar. É o famoso controle de impulso, o famoso respeito de espaço, né? Que são as duas coisas, os dois elementos primordiais dessa equação. Você vê que ela ainda tá sentada e durante esse vídeo inteiro vão existir quatro momentos em particular onde vocês vão ver ela deitar e relaxar. Então, vocês vão ver um cenário que acontece de uma maneira muito comum com os cachorros, que é o alerta, né? O alerta constante é quando o cachorro tá sempre prestando atenção nas coisas, o que dificulta o momento de relaxamento. Ou seja, dificulta pro cachorro desligar. Claro que a gente não vai viver uma vida estática, a gente sempre vai se movimentar. Então, a gente precisa colocar o cachorro frente a essa situação real, que é o famoso estresse do mundo real, né? É onde as coisas acontecem. Ou seja, pra ele deixar de ser estresse, ele tem que passar a ser comum. Pra ele passar a ser comum, ele precisa se repetir várias e várias vezes. Então, ao longo do que a gente tá fazendo, das atividades, eu sempre aproveito essas oportunidades pra explicar o exercício pras pessoas da casa, explicar os benefícios, e é justamente aí que a coisa faz diferença, né? Tem que clicar na cabeça das pessoas porque isso é tão importante. E as pessoas precisam entender esse momento de dúvida e de incerteza que o cachorro passa no meio do exercício, né? Então, vejam a situação do mundo real, que é quando a gente quer sair com o cachorro ou levar o cachorro pra algum lugar público. Essa é a posição, esse é o lugar que o cachorro vai ter que ficar. Eventualmente, deitar e relaxar. Então, se a gente não cria esses movimentos, essas distrações dentro de casa, muita gente acaba tendo um bom resultado num ambiente mais neutro, com menos distrações, mas quando leva o cachorro pra um ambiente com mais distrações, a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Então, a gente tá explorando todos os aspectos dessa mente agitada da Valentina aí. E eu quis expor ela a tudo que realmente vai acontecer pra ela daqui pra frente, pra que ela realmente possa desacelerar. A lista que vocês viram no começo do vídeo, dos problemas dela, que é ela ser muito explosiva na guia, arrastar todo mundo pela rua, travar no meio da rua quando ela não quer ir pro lugar que ela não quer, morder a guia, latir, querer avançar em outros cachorros, tudo isso vem de uma coisa simples, que eu bato bastante nessa tecla com vocês, que é excitação constante, tá? Então, quando a gente reduz essa excitação, quando a gente reduz essa agitação mental do cachorro, a gente eventualmente tem um cachorro mais calmo, que não reage, ou seja, nem apresenta todos esses problemas, que foi justamente o caso aí de hoje, tá? A gente começou ao contrário, na verdade, a gente começou introduzindo a Prone Collor e fazendo já a noção da caminhada com ela. Eu quis ver, na verdade, logo de cara, como ela se comportava na rua e ela não teve reação nenhuma. Por quê? Porque o equipamento de treinamento faz toda a diferença. Claro, eu fiz uma ótima introdução com ela e eu deixei claro pra ela desde o começo que a caminhada aconteceria nos meus termos. Quando eu falo da diferença do equipamento, é a sua habilidade de intervir. O equipamento certo, como a Prone Collor, te dá a habilidade de intervir com muita suavidade e muita eficácia também. Então, isso fez toda a diferença. Aí vocês vão ver o primeiro momento onde ela relaxou, tá? Quando eu digo relaxou, é entregar o corpo mesmo à posição. Isso que a gente quer lá na frente, tá? Esse é o objetivo final desse exercício. Na verdade, eu quero até um pouco mais do que isso. Eu gosto quando o cachorro tem a cabeça no chão. Aí você tem 100% de rendição. Então, vocês vão ver que esse foi o primeiro momento com a gente em movimento, ou seja, com as distrações no contexto que ela de verdade se entregou. Mas foi um momento rápido e ela já levantou de novo porque agora a Carol veio pra frente dela, tá? Isso é normal, isso faz parte do processo. Muitos cachorros passam por isso, principalmente os cachorros que estão tão acostumados, ou seja, que são tão ligados ao dono, né? São tão acostumados a estar presentes o tempo inteiro e tem esse foco que é um pouco mais de dependência e antecipação do que qualquer outra coisa. Então, é importante a gente recriar e continuar o exercício até a gente deixar clara a mensagem real pra ela, tá? Eu gosto de fazer uma sessão onde a gente sempre termine no tom certo, ou seja, eu quero terminar com ela entendendo de verdade qual o papel dela. Até aí, tá bom, tá? Ela já tá se controlando bastante, considerando o contexto que ela vive, isso normalmente não acontece. Então, o fato dela tá se segurando aí, porque ninguém tá mais segurando a guia, tá? Então, já é um bom sinal. Já significa que as coisas estão começando a fazer um pouco mais de sentido pra ela. Claro que ainda existe alerta, claro que ela ainda tá incerta, claro que ela ainda quer sair. Mas ela tá se submetendo ao exercício, ela tá se rendendo aos poucos, tá? Tudo isso é novo, a situação toda apresentada pra ela, que é uma novidade. Mas o que importa é a gente se manter no curso do que a gente quer atingir, né? A gente nunca pode esquecer o objetivo final. Então, eu sempre falo pra todos os meus clientes que o primeiro dia é sempre o dia mais difícil. O primeiro dia é sempre o dia que o cachorro vai relutar mais. É sempre o dia que o cachorro vai demonstrar um pouco mais de alerta, de incerteza, de resistência, na verdade, né? E o nosso papel aqui, aqui é onde entra a nossa paciência, né? Quando eu falo paciência, é o nome do jogo, é isso aí. É a gente levar o exercício até o fim, sabendo que pode levar meia hora, uma hora ou duas horas. Mas o importante é que a mensagem fique clara, tá? Por isso que eu falo pra vocês que esse é um exercício de duração, tá? O grande segredo do play é ser um exercício de duração mesmo. Porque a duração vai trazer a tolerância, a duração vai trazer o eventual relaxamento do exercício. E a habilidade que o cachorro vai ter lá na frente de lidar com outras diversas distrações do mundo real. Eu gosto de falar de exemplos de inclusão, que eu acho que esse é talvez o maior dos exercícios de inclusão, né? É você ter um cachorro que é capaz de fazer isso em situações diferentes. Porque aí sim você pode realmente levar ele pra uma série de outros lugares. Então, as pessoas às vezes tem a ideia de que o cachorro parado, quieto, deitado, é um cachorro triste, deprimido, mas não é, tá? Esse é um cachorro que relaxa, que aceita a situação, que absorve o contexto ao redor dele sem intervir. Ou seja, é um cachorro mais apto a participar de uma série de situações do universo social, urbano. Então, isso é o mais importante, tá? Muita gente tem essa dificuldade, principalmente quando os cachorros estão sempre soltos em casa. Então, o cachorro acaba não tendo a oportunidade de praticar isso. Porque falta direção. O que é direção é trabalhar esse exercício no início. Agora vocês viram o segundo momento dela, tá? Foi o segundo momento em que ela deitou e se rendeu um pouco mais. Então, vocês vão ver que é gradativo, tá? O gráfico de alerta começa muito alto e na sequência ele vai reduzindo e você vai tendo um pouco mais do cachorro. Pra todos vocês que estão trabalhando isso em casa com os cães de vocês, lembre de não focar exatamente no cachorro, tá? Se vocês estiverem sozinhos em casa fazendo isso, coloque um podcast pra ouvir. Coloque uma música. Faça alguma outra coisa no meio do contexto. Porque não olhe pro relógio. Não pense na hora do exercício acabar. O importante é que o cachorro entenda o que você quer. Quando a gente fala de comunicação, vocês têm que lembrar que o cachorro não fala nosso idioma. Então, as coisas precisam acontecer repetidas vezes pra que o cachorro entenda que é aquilo que ele precisa fazer. Ao longo do processo de aprendizado, quando a gente fala de direção, É você poder orientar. Ou seja, vejam quantas vezes no começo desse vídeo eu botei ela de volta no lugar, reposicionei ela. Então, agora vocês viram que ela já levantou de novo. Então, os cachorros vão errar. Faz parte do processo. Quanto mais eles errarem, mais oportunidades a gente tem de ensinar o que é correto e ensinar o que não é correto. Então, quando eu digo errar aqui, assim, ela só se levantou. Ou seja, ela só ficou na posição de sentada, tá? Ela não está necessariamente errando, mas ela ainda não chegou no momento que eu quero. Ela já adeitou duas vezes, mas ela não conseguiu manter. Então, agora é a terceira vez, tá vendo? Vejam a diferença dos intervalos, tá? A primeira vez demorou bastante tempo. Da primeira pra segunda, um pouquinho menos. E da segunda pra terceira, bem menos. Então, dá pra ficar um pouco mais claro pra vocês aqui que é uma questão de você persistir no exercício e não desistir muito cedo. Eu acho que hoje a gente vive num contexto de muita ansiedade. Já as pessoas são ansiosas e os cachorros eventualmente se tornam ansiosos por causa disso. E talvez é um exercício muito mais pra gente do que pros cachorros. Quanto mais a gente aprender a controlar a nossa agitação, a nossa ansiedade, a nossa necessidade de estar sempre com o cachorro, mais fácil vai ser pro cachorro aprender isso também, tá? A gente nunca pode esquecer que o cachorro é muito do espelho da gente. Então, quanto mais a gente trabalhar nisso na gente mesmo, melhor. Então, essa foi uma sessão muito legal com a Valentina. Foi muito bacana, foi super válido pra ela. E agora vocês vão começar a ver o corpo dela se render um pouco mais. É isso, é isso que a gente quer, tá? Esse é o grande objetivo no exercício como esse. Eu quero que isso se torne parte da vida dela. Em vários momentos, em várias situações, em vários cenários diferentes. Mas pra tudo dar certo lá fora, tem que dar certo dentro de casa, tá? Dentro de casa é onde tudo acontece, é o ambiente onde o cachorro é mais forte, é onde os hábitos estão mais enraizados e é onde a gente realmente precisa trabalhar mais. Então, aproveitem todos os dias. Todo mundo em casa tem a oportunidade de fazer isso. Eu sempre dou esses simples exemplos. Quando você tá jantando, quando você tá almoçando, quando você tá assistindo televisão, quando você tá trabalhando no computador. Todas essas são oportunidades pra vocês trabalharem em duração. Posição de duração. Play-se com duração, tá? Então, é o melhor exercício que vocês podem fazer. Vocês vão ver que em alguns momentos aí eu fiz um pouco de carinho na cabeça dela, justamente pra mostrar pra mãe dela os momentos e como você se aproximar do cachorro pra fazer isso. Agora vocês vão ver, até falei com ela sobre esse momento aí. A terceira pessoa que veio, que foi a secretária Ninha, quando ela veio fazer carinho na Valentina, ela, ao invés de só abaixar e fazer carinho na cabeça, ela abaixou o corpo inteiro. Então, o que aconteceu? A Valentina não entendeu muito bem o que fazer, ou seja, ela já saiu da posição. Eu acho que esse é um excelente exemplo pra vocês verem o seguinte. Afeto pode desconstruir o que você acabou de construir. Então, às vezes, afeto demais é muito pro cachorro. Principalmente quando você tem um cachorro muito agitado. Então, afeto é o que a Valentina mais tem. Então, se você tem um cachorro que gosta disso, use isso a seu favor, tá? O cachorro não precisa disso o tempo todo. E esse foi um excelente momento de aprendizado pras duas partes, né? Até pra gente aprender quando é demais. E nesse momento o afeto foi demais. Então, não tem problema errar. É só uma questão de observar e a gente saber como fazer diferente da próxima vez, né? Então, eu expliquei pra ela exatamente o que tinha acontecido ali. Ela entendeu e ótimo, vamos continuar o exercício. Vocês viram aí que a Valentina, nessa brincadeira, acabou saindo do quadradinho dela. E eu vou colocar ela de volta no lugar depois. O quadrado, o tapete, tá, gente? É só um marcador. Eu quero... É só uma... É no início desse processo. É só pra ficar claro pro cachorro onde ele tem que ficar, tá vendo? Então, eu coloquei ela de volta no lugar e pronto. Então, mais uma vez, esses são momentos pra vocês verem que a coleira ajuda, tá? A proncola é uma coleira que ajuda você a fazer esses movimentos com mais facilidade, tá? É mais fácil o cachorro relutar com equipamentos diferentes do que com a coleira como essa. Então, isso também é um outro elemento, um fator bacana pra vocês observarem. Então, daí pra frente vocês vão ver o final do exercício. E vocês vão ver aonde ela realmente se rende e como a gente chega até o final. Não se importem em errar, como eu falei no início do vídeo, tá? Faz parte a gente errar. Eu sei que, pra quem trabalha com isso todo dia, parece muito mais fácil. Pra quem nunca fez, existem os desafios de descoberta, de autodescoberta, na verdade, né? É quando a gente descobre até aonde a gente é ansioso e o quão impaciente, às vezes, a gente é. Então, esse foi o último momento. E aí é o momento que eu queria chegar, tá? Corpo inteiro no chão e cabeça no chão. É assim que a gente finaliza. É isso que eu quero no final do exercício. É quando o cachorro 100% se rende ao que você quer, tá? Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem. Foi uma sessão bem bacana com a Valentina. A gente tá só começando. A gente teve excelentes resultados no primeiro dia. E daqui pra frente, é só continuar. É prática todo dia, tá? Espero que esse vídeo tenha ajudado todos vocês que têm dúvidas no miolo aí do exercício duplês. Se vocês tiverem dúvida, como sempre, deixa aqui nos comentários desse vídeo. Que vai ser um prazer ouvir de todos vocês, tá bom? Beijo enorme. A gente se vê em breve, no próximo vídeo. A gente se vê em breve, no próximo vídeo. A gente se vê em breve, no próximo vídeo.